O sistema de abastecimento de água, administrado pela Copasa em januária, precisou ser desligado nesta segunda-feira, tendo em vista um vazamento de emergência, segundo técnicos da companhia. O serviço de manutenção foi iniciado ainda mais cedo, na rua Santilino Monte Alto, no bairro Jadete. Mas o problema se agravou. A previsão de normalizar o abastecimento por volta das 22 horas. A falta de água atinge a maioria dos bairros da cidade e a região central. Para a Rádio Alternativa FM, Voz News, repórter Pablo Magalhães.